Está ali encostado na parede, para ninguém pisar. E aí, mãe, tem que ter um buraquinho para pendurar ele em algum lugar? A senhora pode colar na parede ou então fazer uma moldura. Esse aqui é uma cesta, viu gente? É, moldura. Colar, colar com o que, amiga? A gente coloca com a mão. Colar com a mão. Colar com a mão. Vamos lá. Ainda tem cerveja aí? Dá logo uma para ele. Ou depois. Eu gosto de cachoeira, natureza. Menino é o cara esse danado. Tu mora aonde, danado? Eu não tenho moradinho aqui. Ai, meu Deus. Estou dizendo na hora, graça de Deus. Mas Deus abençoa. Quem vive na graça de Deus, Deus abençoa. Né, meu Deus? É tinta, não? Tinta. Está ficando lindo o teu também, mano. Tinta, não. É muito longe ao lado, né? Ele é o cara esse danado. Olha! Tinta. 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 E tem nada que o homem não secou, danada, porque foi isso, olha gente, parabéns pelo seu trabalho. Ai, tá lindo. É, como é que é? Real é. Real Rabib. Real Rabib. Deus meu. Real Rabib. Real Rabib. Ela é. Ela é. Ela é. Ela é. Ela é. Arrasou. Palmas pra vocês. Você merece o melhor troféu do mundo.